Música Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai do céu, dai-me força, Jesus Cristo, dai-me poder, Maria Santíssima, dai-me coragem, para esta batalha eu vencer, sem morrer, sem me abater, sem enlouquecer. Deus pode, Deus quer, ei de vencer. 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 Deus pode, Deus quer, hei de vencer Deus pode, Deus quer, hei de vencer Deus pode, Deus quer, hei de vencer Pai do céu, dai-me força Jesus Cristo, dai-me poder Maria Santíssima, dai-me coragem Para esta batalha eu vencer Sem morrer, sem me abater Sem enlouquecer Deus pode, Deus quer, hei de vencer 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 Pai do céu, dai-me força Jesus Cristo, dai-me poder Maria Santíssima, dai-me coragem Para esta batalha, Deus quer, hei de vencer Deus pode, 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 Deus quer, hei de vencer Pai do céu, dai-me força Pai do céu, dai-me força Jesus Cristo, dai-me poder Maria Santíssima, dai-me coragem Para esta batalha, Deus quer, hei de vencer Deus pode, 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 Deus quer, hei de vencer Pai do céu, dai-me força Jesus Cristo, dai-me poder Maria Santíssima, dai-me coragem Para esta batalha, Deus quer, hei de vencer Sem morrer, sem me abater, sem enlouquecer Deus pode, Deus quer, hei de vencer 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Ó Virgem Santíssima, vós não permitais Que vivamos e morramos em pecado mortal Em pecado mortal não haveremos de morrer Porque a Virgem Santíssima nos há de valer Nos há de valer na maior aflição Ó Virgem Santíssima, tende de nós compaixão Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida do Sul e esperança a nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó Clemente, ó Piedosa Ó Doce e Sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Amém